O candidato republicano Donald Trump admitiu nesta sexta-feira que o presidente Barack Obama nasceu nos Estados Unidos em uma tentativa de encerrar a polêmica que manteve por cinco anos. Hillary Clinton e sua campanha de 2008 começaram a controvérsia sobre o nascimento. Eu terminei, vocês sabem o que quero dizer. O presidente Barack Obama nasceu nos Estados Unidos, ponto. Agora queremos retomar o objetivo de fazer a América mais forte. A polêmica se arrastava desde 2011 e muitos acreditavam que Obama não era americano e não poderia ser presidente. O próprio Trump foi um dos principais defensores dessa teoria. Nem a divulgação da certidão de nascimento de Obama em 2011 pôs fim à polêmica.